Olha só, quando a gente fica conversando às vezes aí em casa, né pessoal, tem aquela história de denúncia, de calúnia, de difamação. Você sabe a diferença entre um caso e outro? Tem muita gente que não sabe, né? Muitas pessoas acham que estão fazendo só uma fofoca sobre alguém. Mas isso pode parar na polícia e realmente ser um crime que vai ter pena sim. A gente preparou uma reportagem pra explicar certinho pra você a diferença entre esses casos. Você sabe o que é injúria? Não. E difamação? Também não. Calúnia, já ouviu falar? Já. O que é? Quando a pessoa fica criticando os outros. Injúria? Acho que quando a pessoa tá meio... sei lá, não sei. Se você gosta de injúria, sei lá, tá enjoado, né? E a difamação? Difamação? É ficar metendo a boca nos outros. É, as tentativas são várias, mas pelo que a gente viu, o assunto gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Injúria, calúnia, difamação? O que seria tudo isso? A calúnia, ela consiste na atribuição de um fato definido como crime, correto? A difamação consiste na imputação de um fato contra a reputação da pessoa. Ambos ferem a honra objetiva da pessoa, certo? Então é necessário que essa imputação, que essa ofensa chegue ao conhecimento de terceiros. A injúria trata-se de uma atribuição de uma qualidade negativa para a pessoa, tá certo? Fere a honra subjetiva, ou seja, o conceito que a pessoa tem de si mesma. Estes tipos de crime estão se tornando cada vez mais comuns, infelizmente. Falar mal de alguém, fazer mal ou até mesmo ferir a honra de qualquer pessoa pode sim trazer sérios problemas com a justiça. Inclusive agora com toda essa tecnologia. Com a disseminação de redes sociais, o indivíduo tem uma falsa sensação de impunidade. Torna-se fácil cometer o crime e, no entanto, tais atos serão punidos na esfera penal. A pessoa passa a responder a um processo criminal, embora seja uma ação penal de iniciativa privada, havendo condenação ao final da ação, a pessoa vai possuir nos seus antecedentes essa condenação por um crime contra a honra. Em Arassatuba, os registros de crimes desse tipo estão aumentando. No primeiro semestre do ano passado, segundo a Delegacia Seccional da cidade, quase 200 boletins de ocorrência registrados de crimes contra a honra. Já no primeiro semestre deste ano, o número já passa dos 240. Na região, os casos são ainda mais expressivos. No primeiro semestre do ano passado, 576 boletins de ocorrência foram contabilizados. De janeiro a julho deste ano, mais de 600 registros. Não precisa estar registrado. Não precisa estar registrado no Facebook, no WhatsApp ou qualquer outra rede social. Na realidade, basta que a pessoa fale e o ofendido tome conhecimento do que o crime já está caracterizado. E as penas variam para esses crimes de um mês até dois anos. Então, antes de falar, antes de ofender, antes de xingar, é bom pensar bem. Porque, na realidade, não está apenas ofendendo a pessoa, está também cometendo um crime e esse crime pode trazer responsabilidades. Então, tem que dar uma segurada na língua aí. Quem gosta de fazer fofoca dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, ou falar mal das pessoas, tem que tomar cuidado para não se envolver com a polícia.